Olá, eu sou Silvana Tinelli, italiana, fotógrafa, artista plástica, apaixonada por arte e gastronomia. Eu escrevi esse livro sobre minhas experiências e receitas. São 12 fascículos, cada um de uma razão da Itália. Conheço bem, tá? Eu coloquei o que se come e o que tem e também as minhas lembranças. Vocês vão adorar. Eu vou apresentar para vocês a Mafalda, que é a minha amiga, minha companheira aqui. Ela é uma alpaca e às vezes vocês vão ver ela por aqui. Brodo com ovo e formato. Foi uma cenoura, uma cebola inteira, salsão, uma albobrinha, músculo e sal. Você pode pôr também frango se você quiser, um pedaço de frango. E você deixa ferver. Pega mais ou menos uma hora no fogo. Bolônia é uma das maiores cidades italianas. E sua região metropolitana está localizada na região centro-norte do país. Cosmopolita é a capital da Emília România. É a Briga Universidade de Bolônia, inaugurada em 1086. É a mais antiga universidade ainda do mundo. Em uma das suas classes, estudaram o grande escritor Dante Alighieri. Júcio Dalla, o maior cantor da Itália, nasceu em Bolônia. Ele compôs e cantou, canta uma canção bastante conhecida dos brasileiros. Caruso, que homenageia o grande tenor italiano. Depois vocês coam tudo isso. Com a carne vocês fazem bolinho, o que vocês quiserem. E o caldo, a gente vai fazer as tracciatelas. Para essa quantidade de caldo, você põe mais ou menos oito ovos. A receita completa está no caricô, que está aparecendo na tela. Agora vou colocar o queijo. Aí, precisa ser assim mais ou menos. Bolônia tem mesmo tudo a ver com música. Diversos festivais são organizados. A música também nos faz lembrar de rádio, certo? Adivinhem. O rádio é uma invenção bolonesa. Foi o engenheiro, Guilhermo Marconi, que desenvolveu dispositivo para transmissão de mensagens por ondas. Ele era tão genial que inventou algo ainda mais espetacular. O molho bolonesa. Veja como um só homem pode marcar tanto nossas vidas. Ó, agora está fervendo aqui. E a gente põe assim, ó. Deixa eu ferver mais dois minutos e está pronta. Uma delícia. Bologna é conhecida pela sua cozinha tradicional e caseira. Posso sugerir os restaurantes ao San Giovese, no Vicolo del Falcone e ao Campione na Piazza 7 de Novembro. É a trattoria Meloncello, na Via Zaragoza. O molho bolonesa, em Bolonha, chama-se ragu. E na tradição, não acompanha o espaguete, mas as tagliatelle. Bom, você vai pra Bolonha, qualquer rua, qualquer restaurante, qualquer porta, você bate e você come bem. Essa é a Bolonha. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima.